Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTodos.com Uma vez mais aqui com vocês e... Já leram o nome do vídeo? Inscrito replicando o projeto realizado aqui pelo EletrônicaParaTodos Pessoal, esse vídeo aqui, eu não sou o protagonista do vídeo Ah, mas é você que está aí Rodrigo, calma Não sou o protagonista, nosso protagonista é meu amigo, nosso amigo, na verdade, Silvio Lá do sul do Brasil Um senhor super bacana, super respeitoso E que ele me permitiu Eu estou gravando esse vídeo justamente porque ele me permitiu Replicar aqui, ou melhor, postar para vocês O vídeo dele, que ele mandou para mim via e-mail no particular Onde ele replicou nada mais nada menos do que o nosso último projeto Qual? Para quem está acompanhando o canal sabe O testador de acoplador óptico e LED Sendo que, um detalhe importante Ele está acompanhando sempre o canal e desde o vídeo número 1 Onde nós desenhamos o esquemático eletrônico do projeto do testador de acoplador óptico Se vocês se lembram, ou quem não se lembra, clica aí no card que deve estar aparecendo aqui em cima Ou vou deixar o link na descrição Ou então vou esquecer, mas o vídeo 1 A gente desenhou o esquemático eletrônico A gente não tinha placa, a gente não tinha ferro, a gente tinha nada Mas o Silvio foi pioneiro Antes da gente aqui, ele criou, ele desenvolveu, ele projetou lá na bancada de eletrônica dele O nosso projeto daqui Então o que ele fez foi mandar para a gente, para a gente ver se estava bacana ou não Que fatalmente, certamente já estava perfeito Funcionou de primeira Ou seja, ele preparou e o dele não tem ainda o testador de LED Que isso também não foi uma ideia diretamente minha Foi do nosso xará aqui, do meu xará Do senhor Rodrigo Monguilhote, também lá do sul do Brasil Parece que esses crânios todos estão no sul do Brasil E ele que deu a ideia de Por que não dois em um, Rodrigo? Teste acoplado óptico de 6 terminais, de 4 terminais e LED também E a partir daí a gente deu uma mudada no projeto Para quem acompanhou o vídeo 2, eu mostro lá Mas o Silvio, no primeiro vídeo, o cara já montou Ele montou a plaquinha, ele montou tudo E ele já tem na bancada dele Que já está sendo utilizado lá por ele Para os testes dele, para os consertos dele Para os reparos da bancada dele O testador de acoplado óptico E ele pode provar, né? Que realmente funcionam os projetinhos Que o canal aqui coloca para... Ouviu a diretora, pessoal? O nosso amigo Silvio comprovou Que os projetos que nós colocamos aqui Disponibilizamos para vocês Tem gente aí falando assim Vai cobrar quanto? Já começou a vender? Estou aceitando encomenda, pessoal Basta querer, tá? Porque também sei que tem pessoas Que não tem a bancada Que não tem tempo E que precisam Tem uma demanda grande aí de pedido E precisam ter um testador Que não se encontra no mercado Beleza Mas o Silvio comprovou Como bem disse a diretora Que o projeto dado aqui É testado Comprovado E concluído Só que ele não esperou O comprovado nem concluído, não Ele foi lá e fez Obrigado, Silvio Pela tua confiança Obrigado pelo teu carinho Pelo teu respeito Aqui pelo nosso trabalho E você foi o primeiro Você mostrou E está mostrando agora Para o mundo Que o projeto funciona Então pessoal Silvio fez primeiro Fizemos segundo Monguilhote já está fazendo Dele lá Deu uma dica bacana Então temos nosso testador De acoplado óptico Feito pelo nosso amigo Silvio Deixa aqui o meu obrigado Fiquem com Deus E agora Bora para o vídeo real Que é bem curtinho Mas foi do cara Que primeiro fez Vai lá para o Silvio Tchau pessoal Fala Rodrigo Tudo bom meu amigo Bom em primeiro lugar Gostaria primeiro Te agradecer Pela sua atenção Pela sua amizade E estou mandando Esse vídeo Para te mostrar Aquela plaquinha Do testador De acoplador óptico Que por incrível que pareça Consegui deixar pronta Beleza Veja se ficou bom Meu colega O branco É de 6 pinos E o preto É de 4 Se ficou bom Você me dá O teu parecer Beleza Obrigado pela atenção Colega Um abraço Aí Rodrigo O teste No acoplador óptico De 6 pinos Esse é o de 6 pinos Agora vamos para o de 4 Bom Rodrigo Agora vamos para o teste De 4 conectores Funcionando Perfeitamente A plaquinha Ok meu colega Um abraço Pela atenção Audio jungle Audio jungle Audio jungle